Amigos e amigas, vamos almoçar, olha aí Hora do meu almoço Começar com o Noni, né? Alô, meu amigo Jones Rufino, olha o Noni aqui Ei, Neia Já estou almoçando, hein? Noni, Noni Neia é minha vizinha, gente boa Pão dormido Olha aqui, comprei a 6,98kg Pão dormido, nossa, esse aqui gostou demais, olha Comprei bala também, 300g, eu dei 2,99kg Não? 1,99kg, bala 1,99kg, 300g Uma promoção, né? É, promoção 1,99kg, 300g, aí eu comprei 2 pacotes, 600g por 4 reais, né? Casa da Embalagem, o nome do lugar Olha aí Bala Olha o pão Está do jeito que eu gosto, olha Pão branquinho Gosto desse branquinho Não muito assado Hummm 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 Muito bom Agora aqui temos sardinha Agora aqui temos sardinha Comprei in natura e fiz na panela de impressão Aqui eu esquentei Aqui eu esquentei Olha Não tem mais ainda Não tem mais ainda Vai sobrar para comer no outro dia Tem uma pimentinha aqui Uma malagueta Jurupepa Pão Macarrão E sardinha Comprei a sardinha congelada Descongelei E fiz em panela de impressão Agora eu esquentei Fiz 1kg De sardinha Aí vou comendo um pouco Vou comendo a cada dia um pouco Um quilo para ali dá uma semana Porque eu não como todo dia a mesma coisa Dá mais de uma semana Hummm Sardinha tem ômega 3 Jurubeba é boa para o organismo Estômago Estômago Hígado Para você do blog Repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio Canal no youtube paulo roberto maciel Instagram paulo roberto maciel 6 barra Eu vim Eu vim Eu vim Eu vim Eu vim Criança indo e saindo da escola Um turno terminou para uma O outro Para o outro começou O outro O outro Hoje é segunda-feira É um tempo meio nublado Tem colatina Dia 8 De novembro de 2021 Olha 6,98 se for um dormido Está saborosíssimo Do jeito que eu gosto Branquinho Aqueles torrados eu não gosto Branquinho molinho 6,98 eu paguei no supermercado do supermercado do avanholo Isso porque eu faço pesquisa, né? Só compro as mercadorias depois de fazer pesquisa Encontro o menor preço e adquiro o produto Shalom Adonai Shalom Adonai A paz A paz A paz A paz A paz